O estado de Mato Grosso notificou 44.814 casos de dengue no ano de 2012, sendo 32.856 confirmado, 60 grave e 21 óbitos. O coeficiente do índice de 2012 foi de 1.054 casos para um grupo de 100 mil habitantes. Mato Grosso é o segundo estado colocado em maior índice de casos em 2012, ficando atrás somente do estado do Rio de Janeiro, com 1.666 casos para um grupo de 100 mil habitantes. Segundo os dados do SINAM Online, de 1 de janeiro a 10 de outubro de 2013, foram notificados 42.694 casos de dengue em Mato Grosso, sendo 107 casos graves e 34 óbitos confirmados pela doença. No caso do município de Confresa, o número de pessoas diagnosticadas com casos de dengue, o índice é muito alto. Pensando nisso, todas as secretarias vão fazer um trabalho de força-tarefa para conscientizar a comunidade. Em 2012, o município de Confresa notificou 381 casos de dengue. E de 1 de janeiro até 10 de outubro de 2013, foram notificados 33 casos. A partir de hoje, no dia 2 de dezembro, nós começamos a campanha do mutirão da dengue. E estamos começando pelo bairro Vila Nova hoje, pelo Santa Genoveva e o setor sul. E vamos estar em todos os bairros da nossa cidade, começando por esses bairros, orientando os moradores em relação a deixar objetos que acumulam em água, entendeu? Tanto vasos de plantas, algum lixo, alguma vasilha, que junte e possa futuramente ser um criador do mosquito. Hoje de manhã tivemos a reunião com todas as secretarias hoje, tanto de educação quanto de obras, entendeu? Também do seu social, para poder fazer uma união, porque Confresa toda está reunida para poder combater esse mosquito. Como disse, ela não escolhe classe social, né? Não, ela não escolhe classe social e sem dizer que ela mata. Muitas vezes a gente, o pessoal leva muita brincadeira, tal, a dengue, não leva tão a sério, mas ela mata. Ano passado, nós tivemos dois casos de dengue hemorrágica no município e esperamos que esse ano não tenha. Desses casos, dois casos de dengue hemorrágica, graças a Deus, não chegaram a óbito, não vem a óbito, né? Não, não. Foi diagnosticado precocemente, foram encaminhados para outros municípios e, graças a Deus, as pessoas hoje estão bem. Presidente do município de Confresa, nós estamos agora fazendo um plano de contingência da dengue, que já preparamos tudo, já para daqui até março, e a partir de março, dá sequência, monitorando, porque a dengue não é só esse momento de chuva, mas sim um ano inteiro, entendeu? Mas dando ênfase a esse momento de chuva, porque é onde acumula maior água em recipientes. Então, estamos fazendo uma barredura em todo o município de Confresa, para que possamos diminuir esse índice de notificação.